Se estiveres triste com falta de um amigo Fecha os olhos Montemas porque eu vou estar aqui contigo Eu sei que pensas muitas vezes que queres fugir Eu sei que gritas e não tens ninguém para te acudir Vida madrasta, nada corre como a gente quer Tens que enfrentar o destino para o critério vier Ao meu Altenço faço tudo o que puder por ti Peço perdão pelos erros secos por ti Não vou jundar-te porque também eu posso ser réu Não vou jundar-te porque quem te julga está no céu Quero que saibas que podes contar com o meu amparo Amizade pura é um sentimento cada vez mais raro Contigo contigo para fazer-se o que faço por ti E quando nada corre bem estou aqui Se precisares de mim, estou aqui Quando quiseres falar, estou aqui Se te faltar, estou aqui Se precisares de alguém, olha as palmas, cantei Se precisares de mim, estou aqui Quando quiseres falar, estou aqui Se te faltar um amigo, estou aqui Se precisares de alguém, estou aqui Tantas coisas que juntos fizemos, tu e eu Gostei a crer, mas a verdade é que o tempo ocorreu Nem sempre é fácil, às vezes fracos me coam Sem deixar mágoas porque amigos são os que perdoam É quando se fica amigo de quem, não vale o bem, se Deus tem Fiquei a gente sem nunca ter ninguém Alguém para falar, sempre pronto a escutar A mão te escuta, a mão te ajuda a levantar Quem te exige quando tu não sabes o que é certo Quem te dá água quando te perdes na altura de quieto Sempre perfeito, sempre pronto para chorar ou risco Quem te conhece sabe quando tu estás a me ver Não sou perfeito, mas sabes que sou sincero Nunca te esqueces de mim e de tudo o que eu quero Espero que nada, nem ninguém nos faça separar O que eu tenho, comigo pode ser, me atar Se eu precisar de mim, estou aqui Como eu quiseres falar, estou aqui Se eu te faltar de mim, estou aqui Se eu precisar de mim, estou aqui Olhar as palmas! Se eu precisar de mim, estou aqui Como eu quiseres falar, estou aqui Se eu te faltar de mim, estou aqui Se eu precisar 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 de mim, estou aqui Ooh, ooh, luego ya You can call me I'll be right there Come! Sempre. Pronto a escutar Se precisares de mim Estou aqui Quando o quiseres falar Estou aqui Sem te faltar um amigo Estou aqui Se precisares de ogled Estou aqui Se eu precisar de vocês Estou aqui Se eu precisar de um amigo Estou aqui Se eu precisar, não dá, amigas. Se eu precisar, vocês. Vai, 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 vai. Olha as palmas. Olha as palmas. É fácil. Vem conosco. Agora vocês. Eu estou aqui. Eu estou aqui aqui. Vai, vai, vai. Eu estou aqui, Cris! Eu estou aqui. Estou aqui, Tochi, Tochi. Vem conosco. Yeah!